Vamos começar o nosso tempo real de hoje trazendo informações a respeito de uma decisão da justiça que você vai ver aí na tela que beneficia a cidade de Teresina na discussão sobre o fundo de participação dos municípios. Eu já estou aqui com a Elevaldo Barbosa e a Paula Alçampaio. Paula, boa tarde para você, seja bem-vinda. A cidade de Teresina estava preocupada com os valores do fundo de participação que era repassado. A perda geraria aí um prejuízo gigantesco para a cidade. Só que o cálculo de percentual, distribuição do fundo, nós vimos aí, Paula, mostra uma decisão favorável à cidade de Teresina temporariamente. Boa tarde, Joelson, Elevaldo, a você que nos assiste também. Exatamente, Joelson, essa nova liminar decisão do juiz federal Bruno Cristiano Cardoso saiu nessa segunda-feira, nessa manhã ainda, e mantém o coeficiente do FPM, que é o fundo de participação dos municípios, em 6,25. Lembrando aqui que esse coeficiente, ele havia caído para 4, resultando numa perda de cerca de 30 milhões para o município de Teresina em relação ao FPM. Agora, com essa nova decisão, o juiz mantém o coeficiente ao que era, o pedido da Prefeitura de Teresina, assim como o de outros municípios, é para uma recontagem da população para garantir esse recurso de fato, essa decisão em caráter liminar. O juiz entendeu que nesse momento, em caráter de urgência, não é possível fazer um novo censo, mas levou em consideração que a perda de, uma perda tão abrupta de um recurso desses para o município, seria prejudicial ao orçamento que já foi planejado ali no ano passado, no ano de 2022 para 2023, então reaveu esse recurso ao município de Teresina. A gente ainda não tem informações se exatamente serão 30 milhões a mais, porque esse recurso, estava até conversando com o secretário de Finanças, Admilson Brasil, depende da arrecadação do município, mas se foi equivalente ao que já foi repassado ao município no mês passado, são cerca de 30 milhões a mais que Teresina garante através dessa liminar. Elevaldo Barbosa, uma decisão liminar, mas que dá aí a Teresina a chance de respirar um pouco, até que possa organizar as contas, é isso? É, exatamente, que já estava contando com a perda dessa receita já agora, para o mês de agosto, tem esse alívio, vale dizer que, como a Paula salientou bem, é uma decisão liminar. E decisão liminar está sujeita aí a recurso, a julgamento do mérito e a mudança do cenário, mas espera-se que Teresina não seja prejudicada com esse corte abrupto de recursos numa área que é essencial para despesas da capital, que é exatamente na área de custeio. Teresina já havia, o secretário Admilson Lustosa havia dito até que isso iria trazer muitos transtornos na manutenção da máquina pública em decorrência do valor que seria subtraído com esse rebaixamento de coeficiente para o efeito do cálculo do fundo de participação do município de Teresina. Bom, Sávia Barreto, lá acompanhando tudo direto de Brasília. Sávia, decisão agora da Justiça eliminar, mantenha o percentual de Teresina no fundo de participação dos municípios, uma vitória nos tribunais da Prefeitura da capital? Mais uma vitória que a Prefeitura espera que se mantenha, né? Porque já houveram decisões favoráveis, decisões que foram revertidas e termina gerando como consequência um clima de instabilidade, principalmente numa área que nenhuma Prefeitura quer, essa volatilidade a respeito dos recursos, né? Porque é justamente com esse dinheiro que a Prefeitura faz todo o seu custeio, tem que pagar os servidores, tem que pagar as obras que estão sendo tocadas, então a Prefeitura busca essa segurança jurídica e como a decisão já foi tomada, só tem como recorrer na Justiça.